O guarda em São Tomé, freguesia de Santo Pontão, onde decorre a ferra na ganadaria Gabriel Azevedo. Tem estado chuva, mas o pessoal não agrada a pé. Vamos dar aqui uma volta pelo recinto. Bom dia, Paulo. Um amigo veio à ferra este ano outra vez. Um amigo veio à ferra este ano outra vez. Eu ainda tenho um amigo, mas é misto na palestra. Sim. Mas um amigo veio à ferra, foi, a chuva não... Oi, sim, senhor. A chuva não fez com que não viesse cá. Aqui está há bom tempo. Aqui está há bom tempo. Epá, mas tem vocês. Sim. E a comida está boa? Não, não aprovei ainda. Ah, então deves almoçar. É, legal. Deves almoçar. Não. Ah. Nardete, a festa está a comer bem. Muito bem. Tu não falhas a ferra nenhuma, pois não? Não, não. Não, não. Ai, vês. Tu gostas destas festas? Não, não gosto. Ok. Diverte-te a dia. Claro. É, 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 mas não é isso. Lembra-te que eu cheguei a uma vez? Eu cheguei a outra coisa. Este tempo não faz com que o pessoal não venha à festa. O pessoal rir. Francisco, a família na ferra. Tu, na falha já estourada, nem as ferras. Não tem que fazer, tem que virar. Não, não é isso. Tu gostas, tu gostas, fazes parte da aficião, não é? Eu faço a minha poupa, sim. Achas que isto vai continuar ou um dia qualquer isto vai acabar? Está, vai continuar. Vai continuar? Está, vai. O amigo de Ribeiro é do Pico, mas agora posso dizer que é um georgense. Também gosta desta lida. É do Quinto Toro, muito bom. O Quinto Toro. O meu Quinto Toro às vezes é perigoso. Se a polícia estiver ao lado, é. Olha, que se divirtam aí com o Quinto Toro na respecta. Obrigado. Até logo. Bom dia. Tu, na falha, já ferra nenhuma também? Eu sou boa às repossos. Hã? Eu vou às repossos. Às repossos, está bem. A festa está a correr bem? Está, sim, senhor. Está bem. António, tu estava um dia há pouco a dizer que não cabias aqui na máquina porque eras muito grande, mas tu cabes sempre. Mas há uma solução. Há uma solução. Há uma solução. Filma-se por duas partes. Pergunta. Está a correr bem a ferra. Infelizmente, a chuva desapareceu. Mas isso é tudo resistente, se ninguém ia fazer. Uma pessoa que gosta e é profissional, não há chuva. Não há chuva que... Aguentam todos cá. Vem sempre. Diverte, está? Obrigado. Vamos lá, sim. Vem uma boa boa boa. Cristina, oh, Cristina. Tu que és uma habituaia nestas coisas das ferras, até porque vens em serviço, está a correr bem? Está assim, senhora, até o tempo está a melhorar e tudo. O tempo está a melhorar. Na tua opinião não há chuva que faça com que o pessoal... Nada, achas que há alguma coisa que vá alusia? Claro que não há. Não tens dúvidas, parece que não conheces o alusia. Aqui no Alto em São Tomé com chuva, mas o pessoal não aguarda a pé. Sempre. Está bem. Bom trabalho, sim. Obrigada. Sr. Padre Diniz, parco aqui da freguesia de Santo Pontão. Isto não era para sair. Não, era para sair, claro sim. O Sr. Padre está aqui, é um aficionado à Festa Brava. Gosto, gosto, gosto. Gostante. É de origem de Xeirense, tem a ver com isso? Diz que sim, os Xeirense gostam de tudo, eu também gosto de tudo. Neste caso está aqui como... Parque, convidado aqui pelos donos da festa. E acha que este tipo de festa tem alguma vertente social importante? Ah, como não? Qualquer uma festa que permita o encontro, está uma maravilha. Temos aqui neste alegre convívio, acho que sim. Está muito interessante, muito agradável. Penses embora ao tempo, mas o calor humano está excelente. São Pedro não quis ajudar, mas Santo Antão e São Tomé, neste caso, no lugar onde estamos, não desiste. É, por incrível que pareça, estamos em São Tomé e o tempo não está muito mal para o lugar onde estamos. Está bem, ok, se passe. Obrigado. Vire-te a si. Obrigadíssimo. Obrigado, bom dia. Obrigado. Agora, viu, pessoal? Lá está a serpatico de um duro que eu vi mais nada. Estás lá amanhã, então. Ah, é só para eu, pessoal. É a mesma coisa. Acabei de falar de um número, já... Pronto, e há de 100. É o 5. O 5. O 7. O 8. Vou ao menos três ferros daqui para lá. Não, não é para ir, então. É difícil. Ah, tens os ferros das outras. Ah, mesmo, pronto. Pronto, está resolvido. Só preciso do ferro da casa. O meu ferro está lá. . . . . . . . . Obrigado, obrigado. 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 E saúde.